Abertura Chegou a hora de saber as novidades da política, Arimatea Sousa, o PSC está cobrando uma reunião dos partidos oposicionistas na Paraíba, boa noite. Boa noite, Chita Evelino, boa noite telespectador. Eu diria até que está cobrando até com certo atraso, Chita, porque é uma situação incompreensível. A gente fala tanto da precipitação do calendário das decisões eleitorais e ontem mais um capítulo disso envolvendo o prefeito da capital, Luciano Cartacho, que disse que sepultou as esperanças da oposição em tê-lo de volta na chapa majoritária. Pois bem, mesmo com esses fatos todos, Luciano Cartacho já deixou de ser candidato, já trocou de partido, já tivemos várias novidades no âmbito da oposição, o PMDB já se desgarrou da oposição ao longo desses últimos meses. Pois bem, dentro de todos esses fatos, o PSC disse que é chegada a hora de a oposição sentar à mesa e conversar. O ex-senador Marcondes Gadeira, que é o presidente do PSC aqui no Estado, me disse que até agora todos esses partidos não conseguiram sentar à mesa uma única vez, falo de partidos do bloco, do falar do bloco de oposição, para discutir ao mesmo tempo, simultaneamente, à mesma mesa, algum tipo de estratégia, de critério, alguma coisa, algum balizamento para a oposição se conduzir até, pelo menos, às convenções que vão acontecer no mês de julho. Marcondes Gadeira entende que é preciso, principalmente o PSDB, que é o maior partido desse bloco de oposição, tomar a iniciativa de chamar as demais legendas para que elas discutam os caminhos, pelo menos que essa reunião aconteça logo após o fatídico 7 de abril, quando teremos a definição de quem tem cargo executivo e fica ou sai do governo para se submeter ao crime das urnas. Mas chega a ser inacreditável que até agora todo esse noticiário político e os partidos que pretendem formar esse bloco não tenham reunido seus dirigentes para discutir esse processo eleitoral. Ari, ainda sobre o PSC, o vice-prefeito do João Pessoa, Manuel Júnior, vai mesmo se filiar ao partido? Tudo caminha nessa direção. O Manuel Júnior tem sinalizado que está receptivo aos convites da direção estadual do PSC, e deverá mudar de partido. Agora, até mesmo a direção nacional do PSC, através do pastor Everaldo, inclusive foi presidenciável na última eleição, ele já entrou nesse circuito para engrossar esse caldo de convite ao vice-prefeito da capital. O vice-prefeito que está tentando harmonizar, continuar harmonizado política e administrativamente com o prefeito Luciano Cartacho. Ele está, evidentemente, com uma grande frustração. Manuel Júnior abreviou, deixou o mandato de deputado federal na perspectiva de ser eleito vice-prefeito, que acabou sendo, e na perspectiva de governar João Pessoa a partir de abril deste ano. Isso tudo indica que não será possível e como rearrumar, como redirecionar a sua carreira política é o que Manuel Júnior está avaliando e, provavelmente, deverá fazer essa reestruturação política a partir do PSC. Deve ser candidato a alguma coisa? Olha, ele tem dito, a gente, que para cargo proporcional, ele não pretende disputar as eleições deste ano. Poderá mudar de ideia, mas, em princípio, a ideia central é essa. Até porque, na sua firme convicção de que iria governar João Pessoa, as bases políticas dele, ou seja, os municípios que ele dava atenção, assistência, como deputado federal, essas bases principais já foram ocupadas ou transferidas para outros candidatos à deputação federal nas eleições deste ano. Aliás, ainda sobre a questão de eleições deste ano, aqui na Paraíba, a oposição amanheceu hoje muito desapontada com o Tribunal Regional Eleitoral, que ontem aplicou uma multa de 30 mil reais no governador Ricardo Coutinho. é uma ação ainda do processo eleitoral de 2014 e a expectativa da oposição era a da aplicação de duas penas ao governador, que os advogados oposicionistas entendem como naturais, ou seja, a cassação do mandato e a inegibilidade por oito anos. Nenhuma coisa, nem outra, restou uma multa de 30 mil reais, que para a oposição acabou sendo um grande prêmio para Ricardo Coutinho. Pois é. Em nível nacional, alguns destaques nacionais, vamos a eles rapidamente. O dono da rede Rachuelo decidiu vai se filiar ao PRB, ao partido que é ligado à Igreja Universal, para concorrer à presidência da República. Ele que defende um Estado mínimo, ou seja, que o Estado tenha a menor participação possível na economia e no cotidiano das pessoas, cuidando apenas dos serviços essenciais como segurança, saúde, educação, habitação, entre outros. Um Estado mínimo, como é chamado no mundo da economia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que aliás, é bom até lembrar, está surpreendendo. Um bom trabalho que ela tem feito. E firme, né? Porque muita gente achava que ela ia fazer o jogo do presidente Temer, porque, por toda aquela história, né? O processo de escolha, o confronto com o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Pois bem, Raquel Dodge pediu hoje que Aécio Neves, o senador, seja transformada em réu por conta do seu envolvimento com a Operação Lava Jato. Aliás, só lembrando que Aécio Neves tudo indica que não vai disputar nenhum mandato eletivo nas eleições deste ano por Minas Gerais. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que informou e pediu providências à presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, dizendo que familiares seus começam a ser ameaçados, a receber ameaças. Ele não detalhou quais seriam as ameaças, mas pediu providências à presidência do Supremo. Nos meios políticos e jurídicos, o assunto mais falado de ontem para hoje é a entrevista exclusiva que o juiz federal Sérgio Moro deu à TV Cultura, à TV Itararé, ontem no programa Roda Viva. A audiência recorde, o assunto mais comentado no mundo naquele momento nas redes sociais. Sérgio Moro foi bastante convincente sobre a questão de representar uma grande involução, um grande retrocesso, se o Supremo mudasse a questão da aplicação da pena após a segunda instância, o julgamento de segunda instância, foi bastante contundente e convincente em relação a esse aspecto. Não foi tão convincente quando tentou justificar a questão do auxílio moradia para os magistrados e os membros do Ministério Público. O que é difícil explicar mesmo, tem que convencer mesmo. E a solução que foi encontrada pelo ministro Luiz Fux foi muito abaixo do esperado. Nem se falou muito nela em função da repercussão aí da questão do abescópio do ex-presidente Lula. Mas o que é que fez Luiz Fux, só recordando, ele mandou para uma câmara de mediação para se tentar um acordo entre as associações de magistrados e a Advocacia Geral da União para ele não ter que julgar o mérito, nem o colegiado ter que julgar o mérito desse auxílio moradia. Ou seja, ele derivou aí uma postura sinuosa do ministro Luiz Fux. E para fechar, a frase do dia que vem do ex-presidente Lula. Segundo Lula, abre aspas, ou eu estou louco, ou os que me condenaram no judiciário estão loucos. Fecha aspas. Assina Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é dia de Ideia Livre aqui na TV Itararé. O entrevistado de hoje é o diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, Geraldo Medeiros. O programa começa às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Cultura. E qual a pauta de matéria? Olhando as discussões, é o crescimento exponencial, incontrolável dos gastos com trauma, não somente aqui em Campina Grande, na Paraíba, mas no Brasil todo. Essa questão dos acidentes, dos gastos hospitalares com trauma, é o grande problema de saúde pública do Brasil. Já consome 10%, segundo os dados disponíveis, 10% do orçamento do SUS está indo para trauma. E para que se tenham ideia, nos 20 anos do Código Nacional de Trânsito, que estão sendo completados agora em 2018, os gastos com acidentes de trânsito no Brasil chegaram ao patamar de 720 bilhões de reais. É muito dinheiro, além de muitas vidas mutiladas e muitos destinos modificados pela, via de regra, negligência ou imprudência do trânsito. Pois é. Obrigado, Arir. Boa noite. Boa noite.